A todos aqui presentes, os assessores aqui, meu amigo Cláudio, o meu monte de boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e a página da Câmara, pela R&B Líder, nos quatro cantos do nosso município, que está aí sempre com o seu ladinho ligado, aos nossos conterrâneos, que estão sempre acompanhando, mesmo de longe, acompanhando o trabalho, sinta-se abraçado sempre pelo vereador Sérgio. Quero deixar também um abraço ao amigo Mio Luiz Tadeira, o qual ontem eu tive o prazer de conversar, ouvir algumas ideias. Obrigado, Mio. Estou sempre aqui para me ouvir e que você traga sempre as demandas daquela localidade, que tenho certeza que, dentro do possível, vamos sempre procurar estar resolvendo as demandas trazidas por você. Quero também deixar um abraço ao meu amigo Jai e Fred Bahia, os quais, sábado, a gente pôde fazer um bate-papo, ter uma contada com alegria, um momento descontraído, ali na região do amigo Jai do Limoeiro. Obrigado, Jai. Obrigado. Tenho certeza que vai ter mais vezes a gente por aí, que essas coisas é sempre bom. A gente está perto dos amigos e está ouvindo também, de qualquer maneira, algumas demandas que, às vezes, a gente, não indo lá, não tem conhecimento. Obrigado, Mio, pela receptividade aí. Deixar um abraço ao pessoal da boa sorte. Obrigado também pelo acolhimento. Meu amigo Bimbão, sempre aí na escuta, e todos, né? Aqui a gente acaba esquecendo de algum, mas, de qualquer maneira, a gente está sempre lembrando, quando a gente manda um abraço para todos os quatro cantos, os quatro cantos do nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, estar falando em relação às nossas obras, às nossas conquistas, no nosso município, que não são poucas, e não é só a nossa bancada de situação, mas, muitos, hoje, a gente anda na rua, editores que não votaram, não gestou, mas que um dinheiro conhece a cara nova que a Macajuda vem tendo, da maneira responsável que o gestor vem acompanhando e representando o dinheiro público do nosso município. Hoje eu acabei tendo informação, não tive até como ir lá e deixar um abraço a todos ali do São José, que a obra lá de encanação da água encanada do São José já começou, já está em execução. Então, quer dizer, um sonho se tornando realidade. E aí eu volto a dizer, como eu digo sempre, parabéns, prefeito, pelo compromisso, assumindo e cumprindo o seu compromisso. Compromisso esse, que foi levar a água encanada para aquele povo. Eu sempre digo, quem tem essa água encanada é que sabe os benefícios de uma água encanada em sua casa, de ligar a torneira e chegar até a sua casa a água encanada. Parabéns. Vou ter certeza que não só lá, mas algumas outras regiões estamos aí buscando para que possa chegar a outras regiões essa questão da água encanada. Quero também, foi falo aqui, os projetos, hoje aprovado nesta casa, e aí mostra a responsabilidade dos vereadores em relação aos projetos. Projeto esse que vem beneficiar a população. E é como a gente sempre diz, que o que vier de benefício para o povo, estamos aqui a serviço do povo. Hoje foi aprovado o projeto do SIN, projeto esse que teve uma certa demora, mas que de uma maneira responsável foi hoje votado e acompanhado. Por que demora? Porque todos queriam saber e conhecer o projeto, como ia funcionar esse projeto. E correto. Aí eu parabenizo ao senhor presidente por ter essa responsabilidade e procurar a preocupação também, de procurar saber tudo. Isso não foi só dele, de todos os vereadores querem saber como ia funcionar o projeto. Hoje está aí aprovado, que vai beneficiar aos nossos munícipes. Tenho certeza que hoje, algumas pessoas alegrem porque vinha uma cobrança desse projeto que está aí sendo aprovado e hoje está aí. Tenho certeza que tem muitas pessoas que já alegrem. mas a gente aqui também fala em coisas que foi dito aqui nessa tribuna e aí hoje eu preciso. Foi feito uma denúncia para os colegas de oposição em relação ao Carmo Pim. Hoje, essa semana, chegou o meu conhecimento e tenho em mãos que o Tribunal de Contra não acatou. Graças a Deus. E aí mostra que não havia coisas erradas. Quando o Tribunal de Contra vem cá e arquiva um processo, isso significa que ali não existiam coisas erradas. E é o que eu ia ver dizendo, o compromisso dessa gestão e a transparência de estar querendo levar o de menor para o povo. É bem viável. Hoje, assim, a gente fala, você diz, que essas denúncias é boa, mas como é que tem a prova que seja concreto? Porque o Tribunal de Contra disse aí um não para a denúncia feita pelos denúncias. Quero também aproveitar aqui e fazer uma pergunta porque eu fui questionado na rua até por eleitores de vocês, vereador Joelson, vereador Artes Tano, vereador Adelio Brandão e o vereador Miltio Cardoso, né? Que se pudessem dizer em que lado o líder de vocês está. Isso aqui foi uma pergunta de um eleitor que ele saísse do muro, saísse em cima do muro. Então, assim, isso aí eu transmitindo porque ela até perguntou, certo? O ex-gestor Murilo, ele está apoiando quem? Eu disse a pessoa correta para dizer a vocês, não sou eu, mas sim os vereadores, né? Da oposição que é da base e que com certeza e que com certeza vai poder identificar vocês. Então, vereadores, aí, pergunte ao gestor quem é que ele está apoiando para o governo. Seria importante para os eleitores, aliados a vocês, saber e ter informação de que lado realmente ele está. Se é com o ACM ou se é com o Jerônimo, então fica aqui a pergunta, depois vocês respondem. Tenho certeza que vocês vão dar a resposta de vocês aqui para aquelas pessoas que estão querendo uma informação. Também não poderia deixar de falar mais uma vez da pavimentação asfáltica da nossa cidade. Parabéns, prefeito. Parabéns, os deputados que tenham compromisso com essa cidade, que tenham compromisso em trazer obras para o município. Parabéns. Tenho orgulho de vocês. porque, como eu disse na sessão passada, não venha deputado de Copa do Mundo, de 4 por 4 anos, querer levar benefícios daqui e não trazer nada que o povo não é vista. Então, está aí os deputados que o prefeito apoia, trazendo aí obra de mercado, asfalto e já provou. Que os outros tragam que a cidade está de braços abertos para acolher tudo que vier de bom para os nossos municípios. está aqui a cabana em nove minutos. É dez, senhor presidente? Nove. Não vou me prolongar. Então, vou respeitar o tempo. Que fiquem todos com Deus e que Deus nos acompanhe e até a próxima.